Olá, hoje estou fazendo aqui uma visita aqui num garimpo aqui em Brechetuba que fica dentro de uma mata fechada e vou mostrar para vocês um pouco dos materiais que foram retirados aqui. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pela Metal Gold, uma loja completa de detectores de metais. O link e o contato segue aqui na descrição do vídeo. E eles dizem também que eles acharam aqui alguns grafites de água marinha, uns pequenos caldeirões que se formaram. Porém, esse material, ele não é da linha principal do núcleo, e sim um corrião que passou aqui dentro desse túnel. E eu vou mostrar para vocês, então, como que ele percorreu. Então, esse túnel aqui já é bastante profundo, algo em torno de 70 metros, aqui logo de cara. Aqui o material veio dando os primeiros indícios, né? E eles foram seguindo para dentro. É um serviço muito bem deslocado, eles trabalham em dois, de dia eles trabalham na lavoura, e de noite, então, depois das sete horas até as dez horas da noite, eles trabalham aqui dentro, então, nesse garimpo. Esse garimpo aqui já tem alguns anos que eles vêm trabalhando nele aqui, devagarzinho. As paredes aqui do túnel são bem firmes, é um xisto firme, então dá para trabalhar sossegadamente aqui, sem riscos de desabamento. Aqui, pequenos corriões. Outro corriãozinho que veio aqui. aqui, Corriãozinho. E aqui, finalmente, então, veio um corrião maior onde que eles acabaram achando alguns materiais. algumas escoras de água marinha em pequenos caldeirões, porém, sem cor e também algumas pedras facetadas. Eles acabaram, então, perseguindo esse corrião aqui, deslocando à esquerda, aqui embaixo, algum material que eles depositaram aqui. Corrião segue aqui, né? Então, o serviço veio caindo caindo aqui da esquerda para a direita. Então, tudo isso aqui foi trabalhado por eles aqui. Aqui em cima, como vocês podem visualizar aqui, o óxido de ferro presente aí e pedras facetadas eles acabaram, então, achando nesses meios aí. Então, ali me parece que há cativo de turmalina dentro da base e seguir, então, perseguindo esse corrião aqui. aqui. Então aqui está cheio de morcegos Aqui eles tentaram então subir Junto com esse corrião aqui Aqui se eles insistissem eles iam acabar vazando na flor da terra E no caso sem sucesso nenhum Então isso daqui é uma perca de tempo E de dinheiro Pois a gente deve procurar pelo núcleo da linha E aqui não há força de emburrado suficiente para haver uma produção E aí E aí Então ano passado Eu vim aqui numa consultoria Aí eu orientei eles A deslocar o túnel reto Em direção ao morro Então eles acertaram o túnel E continuaram então a perseguir Então novamente já tem indícios de pequenos corriões que apareceram aqui O serviço ainda não está vazado Então é um serviço Já bem profundo Vejam como é que é Então aqui eles trabalham com rompedor Então aqui eles trabalham com rompedor Martelete Também em algumas ocasiões O uso de explosivos aqui Material muito duro Aqui então já apareceu outro corrião Bem profundo aqui E o material muito duro Mas com todos os indícios de vazar a qualquer momento aí Então a expectativa é que haja uma caixa de emburrado Profunda aqui e imensa Com alta produção Então da forma que o serviço está sendo executado aqui Os rapazes aqui estão de parabéns E aí E aí E aí E aí E aí Então aqui a gente tem os achados que eles acharam então embaixo aí as escórias, como vocês podem visualizar aqui o berilo, né? Aqui, olho de pedra mesmo, limpinha, né? Porém estrondada, então é uma linha positiva para a produção de água marinha. Aqui o quadro facetado, a presença aqui da granada, a densada, então tudo isso daqui faz parte então de um serviço de água marinha. Aqui o quadro príncipe, aqui a gente tem então um pedaço de quadro facetado com uma escórias de água marinha agarrado aqui dentro, embutido. Então é isso daqui que faz parte então do achado desse túnel onde eles estão perseguindo aqui embaixo. Então o vídeo vai ficando por aqui, você que ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!